Música E todo mundo quer saber Se és da gola de guiné ou carro verde Quando tu danças é rebolar Sorriso aberto que vai cantar Tu és o meu power perfeito Azul na terra, estrela no ar Tesoro lindo do meu coração Menina, tu és solo em mar Vamos! Oh, tu és solo em mar Tô bonito como a luz dos teus olhos Baila! E todo mundo quer saber Se és da gola de guiné ou carro que vai bober Quando tu danças é rebolar Sorriso aberto que vai cantar Tu és o meu power perfeito Tu és o meu power perfeito Azul na terra, estrela no ar Tesoro lindo do meu coração Menina, tu és solo em mar Veni lançar, venga, venga, venga Si! Buena! Tema de jogador Tema de jogador Tema de jogador Si! Tema de jogador Tema de jogador Tema de jogador Tema de jogador Venga, tema de jogador Na rua, tema, venga, 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 venga Amor, 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 sim Quando tu laças é regolar Surpresa o vento que vai cantar Tu és o meu pai És o meu pai por bem Azul na terra, sa la noir Tu sonha o lindo do meu coração Do meu nina, tu és só no limão Fora o meu conceito, é Tá bonito como a luz dos teus olhos Atenção falou Todo mundo quer saber Só como é que não é difícil E feliz o meu ar perfeito Feliz o meu ar perfeito A minha sua salva perfeito E todo mundo quer saber E feliz o meu ar perfeito E todo mundo quer saber Menina tu e Solimar Obrigado e até a próxima Maravilha, obrigado Solê, 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 Solê Obrigado Obrigado, boa noite a todos, estamos juntos, bom pra ir Obrigado